A gente pode até ligar o automático aqui. A gente liga o automático e começa a prestar culto, 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 culto. Só culto não é autômico, culto é autônomo. Deus não fez robôs e máquinas. Deus fez homens e mulheres para glorificar o seu santo nome. Deixa eu dizer uma coisa para ti, que lindeza, vossas eminências. Deus não aumenta nem um pouquinho da sua deidade quando a glória sobe. Deus não precisa de nem um único glória da sua boca. Deus é Deus com ou sem a glorificação da igreja na terra. Não é Deus que melhora como Deus quando você presta o culto. É você que se melhora como cristão quando você consegue conectar o seu culto. Tem gente que pensa assim, eu vou lá na igreja para sentir Deus. É totalmente errado isso aí. A pergunta seria, Deus já te sentiu aqui dentro? Nós fomos ensinados errados de mar. A mecânica de culto que nós aprendemos é totalmente inversa à proposta bíblica. A proposta veterotestamentária é, eu vou para o meu curral e escolho. A minha melhor propriedade, o meu melhor gado e trago para a igreja. Presta o sacrifício no peito que é o templo do Senhor, a casa do sacrifício. E aquele sacrifício que eu trago de casa vai até a presença de Deus e Deus recebe com fogo. Mas a proposta de Jesus é total e completamente diferente. Vejo que tu és um profeta. Responde-me, Senhor. Se nós devemos adorar aqui e aonde os nossos pais adoraram. Ou se nós devemos adorar em Jerusalém. Jesus olhou para a mulher samaritana e disse, chegará o tempo e é agora. Que o Pai procurará os réis da terra. Verdadeiros adoradores. Homens que adoram Pai em espírito e em verdade. Deus não fará absolutamente nada com isso. Se Deus não te sentir aqui nesta noite. Ah, pastor, eu vim pra cá pra sentir Deus. Deixa Deus perceber. Deixa Deus perceber que você começou a prestar o culto aí agora.